Armando Costa, capitão dos militares, boa noite, mais uma época e a recuperação do título. Epa! Meu Mambas! Epa! Andamos e em noi contigo! Epa! Morremos e morremos por ti! Epa! Nós somos os soldados e vixos! Epa! Epa! Andamos e em noi contigo! Epa! Morremos e morremos por ti! Epa! Nós somos os soldados e vixos! Epa! 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 MCs, MCs, soldados e vixos, confundidos com drogados, infiltrados num país. O invejoso diz que a malta só não cai por um triz, que a nossa árvore não dá frutos, não tem raiz. Luta harto a sacrifício e dor, pra suportar o hipopo é preciso muito amor. Flor moldada no interior, só quem sente a corrente vai em frente um fim vencedor. Ainda vejo ex, muitas amostras, muitas máscaras, milhões de cínicos e hipócritas. Sabes que assim não vamos a lado nenhum, vão acabar em cliquex, cracras e bumbuns. Muitos! Por esta arte já se sacrificaram. Muitos! Já desistiram porque não aguentaram. Muitos! Criticaram, mas nunca apoiaram. Calimbrados e inovação, já vês a saga não para. Epa! 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 Andamos dia e noite contigo. Epa! Morremos e morremos por ti. Epa! Nós somos os soldados e vís. Epa! 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 produtores, novos compositores, o hip hop é um jardim e nós somos as flores vamos embora man, ninguém nos pode deter, tu cantas sebo, canto rap, cada canto que quer, é sempre aquele black, humilde e com respect, latão, mad, essa cena é muito fat lançar é difícil, mas pior é não tentar, depois de muita chuva, um dia o sol é de brilhar, anda, mostra, lança o teu talento, grava cenas novas, é chegado o teu momento fica com as novas, deita fora as velhas, só chega até o mel, quem passa pelas abelhas Epa, andamos e é nóis contigo, Epa, morremos e morremos por ti, Epa, nós somos os soldados e vinhos Epa, Epa, Andamos e é nóis contigo, Epa, morremos e morremos por ti, Epa, nós somos os soldados e vinhos Epa, 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 Epa Epa, Epa